Pois é, gente Sobreiro. Numa casa ilegal de jogo, a consumir álcool e drogas em pleno horário de serviço. Você tem 24 horas para provar que é um bom policial. Porque se não, vai passar multas para a segunda circular. Ouviu? Eu tenho que levar com cada uma do cara. Mas não é só com ela que eu tenho que levar. O meu nome é Murphy, eu sou uma estudante americana e estou a tirar o mestrado em jornalismo aqui em Portugal. Pera, papel! Estola! Murphy, não é? Bem-vinda à Patrulha dos Malucos. Caine? Cocaína, anfitaminas, insulina e nicotina. Que dá-me a tripe, man! Eu ando à procura uma informação que me leva a esta nova droga que se chama Caine, que anda a ser metida por um grupo chefiada por uma geija que nunca ninguém viu. Uma tal de Maxine Canin. O que é que vai fazer com isso? Se a gente conseguir desmantelar este grupo, eu vou ficar bem com a nossa chefe. E tu passas de cornudo a medalhado. Exatamente como é o teu pai. O meu pai nunca foi cornudo, pá. Mas foi medalhado ou não? Isso também é verdade. Vamos tratar disto. Vamos embora. Bora! Vira da ponta, olha que eu fode! Vira da ponta, olha que eu fode! Tchau! 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 Abertura